O programa a seguir é livre para todos os públicos. Voltei, galerinha, do quarto ano. Eu sei que vocês já me conhecem, mas não custa lembrar. Eu sou a professora Aline Gack e toda vez que eu estou na área é porque é dia de matemática na sua telinha. Galera, vamos lá. Acabamos de ter o nosso primeiro momento de matemática, onde falamos de perímetros e áreas. Inclusive, enlouqueci aqui um pouquinho o oráculo fazendo a medição de alguns objetos. E espero que vocês realizem também na casa de vocês a medição de perímetros de alguns objetos, certo? Adorei a participação de todos vocês, alunos e professores. E iniciamos agora o nosso segundo momento de aula. É a aula 4. Se você tem o material em mãos, o material do Aprender Sempre, se liga na dica. Aprender Sempre, volume 3, do quarto ano, sequência 2, aula 4. Certo? Aí você já encontra a atividade de hoje aí no material. Mas, Prô, ainda não chegou o meu material. Eu não tenho ele ainda. Sem problema nenhum. Se você tem um caderno e você tem um lápis, você vai conseguir realizar todas as atividades propostas nessa habilidade. Porque a professora adaptou essas atividades e você vai conseguir fazer tranquilamente. E aí, quando você chegar ao material, só repassa a resposta para lá. Certo? Sem problema nenhum. Para quem não estava, o aluno do quarto ano que não estava no nosso primeiro momento de aula, vou aqui reforçar o meu pedido para não desanimem. Não desanimem, alunos. Nós estamos aqui preparando aulas maravilhosas para vocês. Eu espero realmente que vocês não desanimem. É tudo feito com muito carinho, com muito amor, para que esse ano não seja um ano perdido em relação à educação. Então, eu espero realmente que vocês estejam aproveitando, junto com os professores de vocês, com a família de vocês. Então, a gente está junto, certo? Nós estamos juntos. Eu com a professora de vocês, o professor de vocês e os professores junto com vocês, tá? Então, não desanimem, certo? Quero dar as boas-vindas a todos os professores que estão aqui no nosso chat e também aos pais e responsáveis que acompanham as aulas aqui do Centro de Mídias, certo? Então, vamos lá. Quem já tem o material do Aprender Sempre sabe que ele, de uma aula para a outra, ele muda o assunto, certo? Então, no primeiro momento de aula, a gente falou sobre perímetros. E agora, do que será que a gente vai falar? Já vou colocar a habilidade. Aqui, o Oráculo já colocou a habilidade na telinha. Vamos lá? A habilidade EF04MA25. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento. Utilizando termos como troco e desconto. Enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Então, agora vamos falar de... de... grana. Esse é o assunto central da aula de hoje, desse momento de aula, certo? E antes de adentrarmos ao assunto da aula, venho dar as boas-vindas à Miriam. Olá, Miriam. Boas-vindas à nossa tarde de matemática. Preparada? Olha, adoro. Então, já que Miriam está preparada e eu estou, tenho certeza que você em casa também está. Vamos às nossas atividades de hoje, certo? Então, vamos lá. O que vamos aprender na aula de hoje? Vamos lá. Nesta aula, vamos resolver um problema e determinar o troco de uma compra. Agora, de olho no nosso sistema monetário. Perguntinha para você do quarto ano. Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para completar um real? É para você essa do quarto ano, hein? Vamos lá, aluno. Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para completar um real? E aí, tem aluno aí respondendo, Pro? Tem aluno aí respondendo? Se tem, manda para mim. E aí, ó, a professora Maria de Fátima disse que o Alessio falou quatro. A professora Mônica disse que Giovanni e Gustavo disseram quatro. Hum, então estou vendo que tem aluno por aí, né? Será? Ah, eu gosto de ver na prática. Vamos lá. Vamos comigo. Quantas moedas será que são necessárias? Vamos lá. Uma moeda, 25 centavos. Mais 25 centavos. Então, temos agora 50 centavos. Mais 25 centavos. Temos agora, então, 75 centavos. Mais 25 centavos. Será igual a, opa, deixa eu voltar, igual a um real. Então, olha só, aqui o que os alunos responderam é verdade. Precisamos de quatro moedas de 25 centavos para termos um real. Fácil, não é? Pergunta para você aí do quarto ano. Eu tenho 75 centavos. 75 centavos. Quanto falta para completar um real? E aí? Eu já tenho 75 centavos. Tem aluno por aí? Se tiver, manda a resposta para mim. E aí? Ó, professora Maria está dizendo que os alunos estão respondendo. Então, alunos da Pró-Maria, quanto falta? Eu já tenho 75. Falta para completar um real. E aí? Quanto falta? Professora Lucie já deu a resposta. Professora Carla disse que o Mozart disse 25 centavos. Vocês têm razão. Então, ó, dá uma olhadinha aqui no nosso desenho. 75 centavos são três moedinhas dessas. 75 centavos são três moedinhas dessas, ok? Para completar um real, eu vou precisar de apenas uma moedinha dessa. Ok? Vamos lá? Vamos continuar. Vamos ver a nossa situação problema agora. Frutas para uma vitamina. 1. Giovanna acompanhou a amiga Ana Júlia à casa de seus avós para mostrar a eles como fazer a visita virtual a um museu. O avô de Ana Júlia comentou que comprou frutas e iria fazer uma vitamina para todos tomarem antes da visita. Ele comprou duas dúzias de bananas na Nica ao custo de R$ 8,00 a dúzia. E seis maçãs pelo valor de R$ 7,80. Ele disse que pagou com uma cédula de R$ 20,00 e outra de R$ 10,00. Ok, vamos lá, vamos entender. Então, elas foram lá para fazer a visita ao museu e o avô disse que comprou umas frutas para fazer uma vitamina antes da visita virtual ao museu, certo? E aí ele pagou R$ 8,00 na dúzia de banana na Nica e R$ 7,80 em seis maçãs, certo? Vamos entender agora o que a nossa situação problema quer da gente. Vamos lá, pergunta A, qual foi o valor da compra? A primeira perguntinha é a seguinte, qual foi o valor da compra? Vamos testar isso, vamos fazer junto isso, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso problema diz que ele pagou R$ 8,00 na dúzia de banana, mas ele comprou duas dúzias de banana. Então, eu primeiro tenho que fazer R$ 8,00 mais R$ 8,00. Para saber o valor das duas dúzias, ok? É isso que eu vou fazer. Então, zero, zero, oito mais oito é igual a dezesseis. Então, em duas dúzias, o avô pagou R$ 16,00. Mas não foi a única coisa que ele comprou, porque ele também comprou o quê? Maçãs. Então, vamos fazer isso aqui também, vamos lá. Ele pagou, vamos lá, R$ 16,00 nas bananas, ok? R$ 16,00 nas bananas. E aí, ele pagou R$ 7,00 e R$ 80,00 nas maçãs. Vamos lá, agora a gente vai realizar o quê? Essa adição. Zero mais zero é igual a zero. Zero mais oito é igual a oito. Vírgula sempre embaixo de vírgula, certo? Seis mais sete é igual a treze. E sobe um. Um mais um é igual a dois. Então, ele pagou na compra o valor de R$ 23,80, certo? R$ 23,80, deixa eu ver se tem aluno por aí. Professora Bruna disse que a aluna Melina deu a resposta correta. E a professora Alexandra disse que o aluno Emanuel também deu a resposta correta. Então, tem aluno por aí, certo? Pronto, vamos lá. Respondemos a nossa primeira questão, R$ 23,80, ok? Então, vamos continuar. Vamos ver se tem mais pergunta aí. Hum, quanto ele recebeu de troco? Vamos relembrar com quais cédulas ele pagou? Ele pagou com uma cédula de 20, ok? E ele pagou com uma de 10. A primeira coisa que o nosso aluno do quarto ano precisa fazer é somar o valor de quanto ele pagou, certo? Então, ele pagou 20. Vou fazer aqui no cantinho, tá, gente? Vamos lá. Ele pagou 20 com uma cédula de 20 e uma cédula de 10, certo? Então, vamos lá. Zero mais zero é zero. Zero mais zero também é zero. Vírgula embaixo de vírgula. Zero mais zero é zero. E dois mais um é igual a três. Então, ele pagou com 30 reais, certo? Lembrando que a compra deu 23 reais e 80 centavos. E ele pagou com 30 reais. Então, quanto ele recebeu de troco? Aqui eu vou mostrar para vocês duas estratégias, certo? A primeira estratégia é qual é o valor que a partir de 23 e 80 completa 30. Então, partindo de 23 e 80 para chegar no 30. Pro, dá para fazer isso? Dá e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos lá. Essa é a nossa primeira estratégia. Então, eu tenho 23 e 80. Certo? Eu tenho que chegar em 30. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar mais 20 centavos. Vou somar 20 centavos aqui. Então, de 23 e 80 mais 20 centavos, eu vou ter 24. Certo? E agora? Agora, de 24, eu vou somar 6 reais. Então, vamos lá. Vou somar 6. 20 mais 6, eu vou chegar em 30 reais. Só isso, Pro? Calma, galera. Olha aqui o que vocês somaram. Vocês somaram 20 centavos e somaram 6 reais. E aí, vocês vão ter que somar esses dois valores, ok? Então, vamos lá. Vamos somar esses dois valores aqui desse lado. 0,20, que foi o que a gente somou primeiro, mais 6 reais. 0 mais 0 é igual a 0. 2 mais 0 é igual a 2. 6, vírgula embaixo de vírgula. E 0 mais 6 é igual a 6. Então, vamos lá. Na nossa primeira estratégia, mostra aqui que ele recebeu de troco 6 reais e 20 centavos, ok? Na nossa primeira estratégia. Olha, a professora Rosália disse que os alunos dela acertaram e que fizeram de subtração, entendi. É uma outra estratégia, certo? Mas aí a gente tem a estratégia do algoritmo comum, do algoritmo usual, que é o que a gente vai fazer aqui agora, certo? Vamos lá. Vou apagar aqui, pessoal, para não confundir vocês, certo? Então, vou apagar aqui as nossas duas anotações, certo? Qual seria o algoritmo usual aqui no caso? A gente vai fazer 30 reais menos 23,80, certo? Então, vamos lá. 30 reais menos 23,80. Vamos lá. 0 menos 0 é igual a 0. 0 dá para tirar 8? Não dá. Teria que impedir emprestado para o vizinho, mas meu vizinho também está zerado. Então, eu sempre peço para o primeiro vizinho que tem dinheiro. E qual é o primeiro vizinho que tem dinheiro? É o 3. Então, vamos lá. O 3 vai emprestar para esse 0 e ele vai virar um 10 agora. Esse 3, agora é um 2. O 10 vai emprestar para esse outro 0. E agora, ele virou 10. E já que ele emprestou, agora ele é um 9. Ok? Então, vamos lá. 10 tira o 8 é igual a 2. E 9 menos 3 é igual a 6. 2 menos 2 é igual a 0, certo? Então, vamos lá. Na nossa segunda estratégia, eu também cheguei na resposta de R$ 6,20. Então, esse foi o troco do avô. R$ 6,20. E aqui eu mostrei em duas estratégias. Mas só existem as duas? Não. Existem outras estratégias. O aluno tem que se sentir confortável em uma delas e executar. Só isso. Ok? Então, bora saber mais. Vamos lá. Próxima situação. Problema. Ah, será que o avô poderia facilitar o troco? Lembrando que a compra deu R$ 23,80. Será que ele conseguiria facilitar o troco em vez de dar só R$ 30? E se sim, como ele poderia facilitar esse troco? Vamos lá. Eu estou no mercado. A minha compra deu R$ 23,80. Como eu poderia facilitar esse troco? E aí? Tem aluno por aí? Será que tem aluno aqui? Se tem aluno, me manda a resposta. Vamos lá. Como será que o avô poderia facilitar esse troco? Hum? Olha, R$ 23,80. Olha, a professora Tânia disse que ele podia ter dado R$ 30,80. Entendi. Então, ele podia dar mais de R$ 0,80? Fora os R$ 30,00 que ele já tinha dado. R$ 0,80? Acho que é uma boa. R$ 0,80, então, é uma possibilidade. Vou anotar aqui. A contribuição da professora Tânia. Ele podia facilitar com mais R$ 0,80. Ok. Tem mais um jeito que ele poderia facilitar esse troco? E aí? Será que ele podia facilitar ou não? Lembrando que a compra deu R$ 23,80. Olha, a professora Lucy disse que ele podia ter dado R$ 0,30. R$ 0,30 para facilitar. Verdade. Ele podia ter dado R$ 0,30. É uma outra possibilidade. Vou anotar aqui também. Vamos lá? R$ 0,30. Outra possibilidade. Que mais? Professora Tânia também. Professora Tânia, hein? Saudar você no nosso chat, hein? Professora Tânia disse que ele podia ter dado R$ 33,80. Quer dizer, ele podia ter dado R$ 3,80 a mais. É uma possibilidade. R$ 3,80. Muito bem. Vou anotar. R$ 3,80. Galerinha do quarto ano, vamos lá. Anotem esses valores no material de vocês. Então, olha algumas... Ah, só tem essas maneiras? Não, aqui são só algumas maneiras que nós anotamos. Algumas maneiras do avô facilitar o troco. Então, ele podia ter dado R$ 0,80 a mais. Ele podia ter dado R$ 0,30 a mais. Ele podia ter dado R$ 3,80 a mais. Ó, tem professor aqui colocando para a gente. Ele podia ter dado R$ 1,80. Sim, também é válido. Então, existem várias possibilidades que ele poderia facilitar esse troco. A questão nessa pergunta aqui, o ponto dessa pergunta, é você pensar em quantas possibilidades tem e anotar todas elas. Certo? Lembrando disso, você vai pensar em outras possibilidades em casa e anotar no seu material. Ok? Vamos para a próxima, que o nosso tempo já está acabando. Vamos lá. Ah, olha só que legal essa questão. Vamos lá. Coloca na telinha. O valor de cada banana nanica foi maior, menor ou igual a R$ 1? Justifique sua resposta. Nesse caso, primeiro aqui para o professor, não precisa o valor exato nessa questão. Ele só precisa estimar, certo? E você, aluno, é só para estimar. Vamos pensar aqui comigo. Banana nanica. Foi R$ 8,00 a dúzia. R$ 8,00 a dúzia. E aqui ele quer saber se cada banana custou mais, menos ou R$ 1? Vamos pensar comigo. Se cada banana custasse R$ 1,00, uma dúzia custaria R$ 12,00. Custaria R$ 12,00 uma dúzia, se cada banana fosse R$ 1,00. Mas olha o valor que ele pagou. R$ 8,00. R$ 8,00. E aí, galera? E aí? Se cada banana custasse R$ 1,00, a dúzia sairia R$ 12,00. Portanto, o valor foi menor que R$ 1,00. Certo? O valor foi menor. Não precisa o valor exato. Aqui a gente só estimou. Certo? Vou colocar aqui. Menor que R$ 1,00. Opa! Deixa eu ver se a caneta volta. Ah, é R$ 1,00. Certo? Então, cada banana custou menos de R$ 1,00. Tá, Prô, já entendi. Então, aqui eu não preciso fazer a conta. Eu só preciso estimar. Eu preciso pensar. É isso. Você precisa achar uma estratégia e pensar. Já que a gente já entendeu que não precisa do valor exato e a gente já fez isso com as bananas, vou perguntar da maçã agora. E aí, a maçã? Será que a maçã custou mais de R$ 1,00, menos de R$ 1,00 ou R$ 1,00? E aí? O valor de cada maçã foi maior, menor ou igual a R$ 1,00? Lembrando para você, aluno do quarto ano, que ele pagou R$ 7,80 em seis maçãs. Vamos lá, aluno do quarto ano, vamos pensar comigo. Ele comprou seis maçãs. Se cada maçã custar R$ 1,00, se cada maçã custasse R$ 1,00, seis maçãs seriam R$ 6,00. Não é isso? Mas olha só quanto ele pagou aqui, pessoal. sete reais e oitenta centavos. Então, vamos lá. Se cada maçã custasse R$ 1,00, as seis maçãs custariam R$ 6,00. Como o valor pago foi de R$ 7,80, portanto, o valor pago por cada maçã foi maior que R$ 1,00. Vamos lá, vou colocar a resposta aqui para vocês. maior que R$ 1,00. Então, nessas duas atividades, nessas duas questões, o aluno só precisa estimar, ele precisa arranjar uma estratégia para estimar, certo? E aí, vocês entenderam o movimento que eu fiz? Esse é o movimento que você, aluno do quarto ano, tem que fazer. Mas antes de acabar, vamos lá. Quanta coisa a gente aprendeu hoje? O que será que a gente aprendeu hoje? Vamos lá. Olha, tem professor dizendo que o aluno podia fazer a divisão. Ele podia, pro, você tem total razão. No caso dessa atividade, ele pede só que o aluno estime. Ele não precisa realizar a conta, ele não precisa realizar com o algoritmo. Ele só precisa pensar numa estratégia para estimar, certo? Por isso que eu não realizei a conta com a divisão, tá ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no que a gente aprendeu hoje aqui. Nós realizamos a medição e estimamos comprimentos de perímetros. Nós realizamos estimativas. Estratégias diversas para a resolução de problemas envolvendo o sistema monetário. Fizemos também arredondamento. E fizemos a leitura e a interpretação de enunciados. Ufa, como eu sempre falo quando acaba a nossa dobradinha. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Em duas aulas. Mas eu, antes de a gente acabar e eu colocar a nossa telinha de avaliação, eu quero partilhar aqui, a professora Lucy falou que todas as estratégias, qualquer estratégia são válidas. E eu acho a mesma coisa, professora. Todas as estratégias são válidas na matemática, certo? Eu vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação. Quem gostou de dobradinha com a Aline, avalia positivamente pelo QR Code ou o link da telinha. E, ó, venho aqui contar um segredo para vocês. Amanhã a gente não tem dobradinha. A gente tem três aulas seguidas. Eu vou falar demais, vocês não têm noção, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Tchau, tchau.